Bom, novembro é o mês da consciência negra e a UPF apoia e promove diversas atividades relacionadas a este tema. A reitoria da universidade está com uma exposição sobre a cultura afro-brasileira. A exposição Consciência Negra tem em seu acervo diversos materiais que retratam a cultura afro. São roupas, Trabalhos artísticos, Gravuras e pinturas, como a da artista plástica Ana Baladão, aqui intitulada Mosaico, de 1990. A maior parte das peças expostas foi produzida pelos alunos do curso de Artes Visuais da Faculdade de Artes e Comunicação da UPF. A exposição fica aberta ao público até 31 de novembro, na reitoria. A exposição fica aberta ao público até 31 de novembro, na reitoria. A exposição fica aberta ao público até 31 de novembro, na reitoria. A exposição fica aberta ao público até 31 de novembro, na reitoria.